O Flamengo vem com Gilmar, 2 para Charles, 3 Rogério, 4 Wilson Gotardo, meia dúzia Pia, 5 Júnior, 7 Uibemar, 8 Marquinhos e 11 Zinho, 9 Gaúcho, 10 Nélio. O técnico é Carlinho. O São Paulo com apenas 3 titulares. Está escalado com 1 Zete, 2 Vitor, 3 Adilson, 4 Ronaldo e 6 Marcos Adriano, 5 Sidney, 7 KT, 10 Suelio, 8 Macedo. 9 Cuca, 11 Rinaldo. O técnico é Telê Santana. O juiz José Mocelin, os bandeiras Valdir Bione e Geraldo Zimmer. Se arruma a defesa do Flamengo com Rogério mudando o jogo para o Charles do lado de cá. Marquinhos tomaram dele, foi KT. Ih, falta feia, feia, feia. É falta para cartão, hein? Olha aí. É a hora da gente chamar logo no papo aquele que conhece tudo de bola. Gerson, o canhotinho é de ouro. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Térgio. Boa tarde, amigos. Eu achei acertada a medida do hábito. O cartão. Foi jogada para cartão. Agora, tem que parar. Porque o jogo, de repente, começa a se complicar. Ainda ontem nós vimos isso, né? Por íntese e Botafogo. Deixou, solta, a coisa fica feia. Tem que ir. É logo no início. O Flamengo não chega com tudo, né? E o São Paulo, por sua vez, dá uma segurada e joga a base contra-ataque com o Macedo. Lá pelo lado direito, um conta-false, se metendo pelo meio. Olha, a bola para a área era para a cabeça do Ronaldo, que veio lá da zaga. E o KT, que fica um pouquinho mais na frente, escorado pelo Fuka. Vem chegando o Vitor. Encostou ali o Macedo ainda, Vitor. A sabra do Flamengo chegou espanando, de qualquer maneira, o Rogério. Rogério. Júnior. Rogério. Cuidemar. Botou lá na frente, não tem ninguém. Adilson quase complicou. Tocou na mão do Adilson, hein? Ele tinha sua cabeçada e a bola bateu na mão dele. Marquinhos vai chegando um pouquinho mais para frente. E aí, exatamente aí onde está o Moçeliz. Quem chega lá para a cobrança, chegou o Júnior. Chegou também o Rogério. Rogério, é. Olha o Zete orientando a formação da barreira. Colocado o Júnior. Correu o Rogério. Pé esquerdo. Gol, 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 gol. Na marca de 15 e meio, primeiro tempo. Uma bomba do Rogério. A bola parece que fez uma curva e matou o goleiro Zete. Na marca de 15 e meio. Agora aqui no Maracanã. Flamengo 1. São Paulo 0. Gerson, Gerson, Gerson. Olha aqui. Eu não sei por que cargas d'água. O Zete não formou uma barreira. Aquela do Júnior estava bem mais atrás. E tudo indicava que o Júnior ia cruzar realmente como cruzou. Lá na meia esquerda, quase no pico da pequena área, para o Júnior. Para o Gaúcho. Agora essa não. Essa armou o Rogério para bater. O Rogério bate forte. Resultado. Você disse certo, Gerson. A bola fez uma curva. Agora. O belo de um frangaço do Zete. Mas que frangaço do Zete. Que beleza. É, o Zete correu para a esquerda. Quando quis voltar, acabou escorregando. E a bola entrou quase no meio do gol. Realmente um frangaço. Está plantado o Nélio. Esperando a descida do Marcos Adriano. Lá vai o Rinaldo. Botou na área para o Cuca. Passou do outro lado para o Macedo. Chegou o Macedo. Olha o Cuca aí. De cabeça. Em cima do Gilmar. O São Paulo agora fez linha de passe. Dentro da pequena área do Flamengo. Olha a bobeira. Vini joga com o Rogério. Agora Júnior. Deixou com o Suélio. Olha que beleza. Macedo. Gilmar Santon. Foi pau, foi pau, foi pau. Foi pau em cima do Gotardo. Que tem que ter um... Quer dizer, jogador de meio do campo do Flamengo. Tem que observar esse setor. E principalmente o cobertura. Quem vai dar a cobertura que é o Rogério que não está saindo. Talvez até, talvez até, não esteja saindo. Porque vai deixar um rombo muito maior ali naquele setor de meia lua. Olha a liberdade que tem o Macedo. Ganário Cuca. Ele tentava jogar com o KT. Falta. Agora Rogério. O Idemar. Rogério. É só reposição para o time do Flamengo. O couro da torcida do Flamengo é rigorosamente esse. Queremos raça, queremos raça. E aí, canhota? Olha, isso é normal na torcida do Flamengo, né? Está vendo o Flamengo devagar, pensando muito. O Flamengo pensa e tem que pensar e pensar rápido. Isso é que a galera exige. E eu acho também, quer dizer, esse tempo, que a galera tem razão. Porque o time do Flamengo está muito devagar. Está dando chance ao seu azar. Tem que armar as suas jogadas. Tem que fechar bem o seu meio do campo e bem a sua defesa. E contra-atacar rapidamente. Porque o São Paulo está vindo. Então é mais um handicap a seu favor. Quer dizer, a favor do Flamengo. Esse toque rápido para contra-atacar rapidamente. Porque o Nélio aceita esse tipo de contra-ataque rápido. E o Zinho também. O Marquinho sai rápido no meio do campo. Então esse toque lento da defesa para o meio do campo está prejudicando a saída rápida do time do Flamengo. É isso. Quem tentava encostar por ali era o Rogério. O show do esporte. Você está dizendo se vai dar Chicago ou Portland. Na sexta partida do playoff decisivo do campeonato de basquetebol profissional norte-americano. O NBA. Ele deixou para o capu. Olha o Kuka. O Kuka chegou um pouquinho atrasado. Passo está em cima da bola. Vai dar com o Rogério. Vai voltar tudo até o goleiro Gilmar. Doze minutos. Quase treze. Segundo tempo aqui no Maracanã. Um Flamengo. Gol foi de Rogério. Zero São Paulo. Olha o Suélio botando para frente. Rogério. Que categoria, hein? O Flamengo está realmente um pouco prejudicado. Acho que da perna esquerda, não é não, Gerson? Acho que é a perna esquerda. Ele está pisando com certa dificuldade. Eu diria as duas. O homem hoje está nervoso. O homem está com a cachorra. É o encerramento da primeira rodada do grupo A. Que reúne. Rogério bota para frente. Tocou bem o Sidney. E a... Rogério. Colocados ali o Marcos Adriano. E também o Suélio para a coberta. Tentou jogar a bola nas costas do lateral esquerdo do Flamengo. Mas estava bem na cobertura o Rogério. O Pia, quando receber essa bola, ele não pode se meter no meio. No meio, São Paulo concentra 75. Ele tem que vir aqui pelo lado esquerdo para puxar essa marcação pelo menos para o lado dele. Ele entrega o meio do campo, acerta o método ali na meia, na meia esquerda, para o Gaúcho que vai chegando, para o Marquinhos que vem chegando, para o Nélio que vem chegando. Adianta ele querer se meter no meio do Zuniblar 30. Ele não sabe para essas coisas, não. Atrapalha, complica o ataque do Flamengo. Eu diria ainda mais, quando nada congestiona mais a cabeça de área. É por aí, Macedo foge pela direita. A bola é para ele. Ainda Macedo. Bateu direto, Gilmar. 46 e 15. Já estamos nos acréscimos. Tranquilo, Carlos. Tranquilo. É sim de papo aqui no Maracanã. Campeonato Brasileiro Grupo A semifinais. Flamengo 1. Rogério. São Paulo 0. Bandeirante. Parabéns.